Oi, 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 tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre organização de casamento Esse é um assunto que eu já tô um tempão pra gravar pra falar pra vocês, eu até já tinha começado mas como eu perdi um HD esse vídeo estava lá pra editar e sumiu do meu HD porque eu perdi tudo Então vamos lá, queridas noivinhas queridas do meu coração, você vai casar, se você é noiva, preste atenção em algumas dicas pro seu casamento ser sucesso total, não reparem as minhas unhas, porque né, eu nunca faço unha, aí quando eu decido fazer as unhas elas lascam Lasca Organização num casamento é tudo, é a chave do sucesso da sua festa Nossa, Sara, mas como assim organização? Organização, gente, organizar os detalhes que fique uma coisa bem organizada eu não tô falando de luxo eu não estou falando de gastar muito dinheiro muito pelo contrário, porque assim se você não tiver alguém pra organizar o seu casamento, como por exemplo uma cerimonialista, às vezes as pessoas acham assim Ah não, é na igreja, não precisa de ninguém pra organizar as entradas Ah, eu vou contratar minha prima vou chamar minha prima, alguém da família pra fazer O noivo vai fazer isso Não faça isso Não faça isso, por favor Gente, eu já estou há quase 15 anos cantando casamento com meu marido e a gente já viu cada coisa que vocês não tem noção e todos os casamentos que alguém não contratou alguém pra organizar as entradas tá, na igreja Salão eu não falo muito porque a gente faz mais a parte da igreja mas eu já fui em casamento também que ó e se não tem alguém lá pra organizar essas entradas dá M tá, dá M já teve noivo que quis organizar a entrada como é que um noivo pode ter cabeça pra organizar uma entrada de testemunhas e de pessoas dentro da igreja não dá não dá gente não dá o noivo tem que ser um noivo aí você vai me dizer é muito caro, é muito caro mas aí você vai lá gasta dinheiro com coisas supérfluas que às vezes não precisa no casamento e deixa de pagar alguém pra organizar isso pra você eu não tô falando que você tem que contratar uma consultoria completa pro teu casamento não às vezes se você contratar alguém pra organizar o salão e a igreja ou os dois juntos não vai ser tão caro gente o custo e benefício é muito bom você não vai ter cabeça no dia pra organizar pequenos detalhes pra fazer os convidados se sentarem pra organizar que não pode entrar no meio do corredor ali antes sabe, pequenos detalhes gente que vocês acham que não faz a diferença que faz toda a diferença então a minha dica é contrate uma ou um cerimonialista pra organizar as músicas da igreja os padrinhos e no salão também tem que ter alguém gente tá tem que ter alguém vai casar já guarda um dinheirinho pra isso você pode ter a melhor decoração o melhor buffet pode ter tudo do bom e do melhor se não tiver organizado seu casamento porque aí quando a gente vai num lugar que é tudo muito desorganizado a gente fica assim meu Deus e agora? meu que tá louco? isso aqui é uma bagunça então vamos contratar alguém aí gente, eu já fui em casamento que tinha tanta toalha tanto babado tanta coisa na mesa que as pessoas tropeçavam na hora de sair engatava sapato engatava meio o menos é mais já fui em casamentos que a decoração foi super simples foi tudo muito aconchegante igreja quase nada assim de flor igrejas bonitas que já são pintadas assim, né às vezes as pessoas querem encher de galho querem encher de vase querem encher de vela querem encher... não consegue nem passar no corredor na hora que a gente tá cantando mas é uma mão assim, ó pra poder passar tudo bem gosto não se discute gente, já pode deixar isso meio que avisado aqui mas a maioria que foi menos foi mais outras pessoas também não se sentem às vezes muito bem você vai num lugar que tá muito cheio de coisa inventada assim muita informação a pessoa nem se sente bem a pessoa não se sente à vontade e a pessoa você tem que fazer uma festa de casamento pra fazer festa pra comemorar então a hora que as pessoas estão tomando estão comendo eles estão festando elas não estão olhando a decoração da tua mesa gente a decoração é assim entrou ah, impactou bonitinho tudo muito simples muito bonitinho né, beleza depois gente não vai valer de nada se tá tudo decorado ou não porque eles destroem tudo outra coisa se você vai organizar o seu casamento pega o Google e pesquisa os temas as coisas que você gosta faz uma pasta e cria coisas que você gosta e ponha nessa pasta seja decoração da mesa seja vestido seja bolo seja qualquer coisa e bota nessa pasta deixa isso lá anotado pra você evita ficar pedindo muita informação pros outros porque vai acontecer que você vai começar a ficar indecisa você não sabe mais o que é que você gosta o que os outros gostam você vai tá querendo agradar os outros e vai ficar uma confusão de informação no teu casamento então faz uma pastinha organiza todas as coisas lá que você gosta que vai render muito melhor o seu serviço na hora de escolher e contratar os profissionais pra fazer o seu casamento afinal né gente o casamento é seu do seu marido não é dos outros contrate bons profissionais pra filmar pra fotos pra música uma cerimonialista flores mas contrate pessoas assim que tenham uma sensibilidade procure o trabalho desses profissionais pesquise na internet às vezes você vai dizer ai mas fã de tal é muito caro eu já ouvi muita gente falar assim ai meu Deus os sáricostanos são muito caros mas eles são bons eu quero eles eu não sei até que ponto a gente é caro entende? então assim a gente faz sempre o trabalho com muito amor muito carinho a gente procura deixar as músicas com a carinha dos noivos deixa eles muito à vontade pra escolher o repertório a gente não chega e impõe a gente faz só isso aqui não a gente é aberto a conversar então é um é um trabalho diferenciado entende? então você tem que entender que às vezes vale a pena você pagar um pouquinho a mais por profissionais bons vai valer a pena porque são profissionais bons se a gente tá com preço eu não vou dizer salgado acima dos outros mas às vezes você diz ah mas aquele lá meu aquele lá faz por tanto meu da metade do preço não sei será que vai valer a pena gente? você vai casar quantas vezes na vida? quantas vezes você vai casar? então pega às vezes tira aquele paninho do biomo que você quis inventar de botar lá pra fechar sei lá uma porta no salão tira uns negócios umas flor uns aranjos ali que ninguém vai olhar e paga o meu profissional pra fazer a música do seu casamento as fotos do seu casamento a filmagem do seu casamento e flores do seu casamento o que você quiser que tenha no seu casamento pode parecer que não gente mas a música é muito importante também na cerimônia é o que dá a emoção no momento que você tá entrando experimenta entrar na igreja linda e maravilhosa com uma música mais ou menos assim vão chorar vão chorar com certeza de tristeza então gente tem que emocionar a igreja é o momento do casamento eu sempre falo é a igreja é o casamento a festa é a festa gente a festa é a festa se você tiver um DJ alguma coisa lá às vezes nem tem dinheiro pra banda mas bota um DJ se você tiver amigos porreta a festa vai ser boa tá aí lembrando que eu lembrei de uma história igual a gente foi num casamento que eles quiseram inventar demais eles queriam botar pratos quadrados pra todo mundo porém chegou num determinado ponto que não tinha mais prato quadrado pra algumas pessoas ficou aquela coisa meia chata hum tá com prato quadrado agora eu tenho que pegar um prato redondo tudo bem gente isso é uma coisa bem ridícula né prata é prata aí chegou na hora de sentar eles fizeram tão apertado lá pra botar as pessoas que queriam economizar na quantidade de cadeira na mesa que algumas pessoas iam ter que sentar com outras que não se conheciam aí o que aconteceu tinha uma mesa com seis lugares entrou duas pessoas sentou lá beleza a cerimonialista viu que não ia dar ia ter que sentar mais quatro pessoas lá aí tinha uma família com seis pessoas que queriam uma mesa só pra eles então aquelas duas pessoas teriam que se levantar e sentar com outras pessoas eles chegaram não eu cheguei primeiro aqui eu quero sentar aqui e os outros não eu não vou dividir minha família pra sentar um pouco aqui um pouco ali então isso também tem que rever gente às vezes vocês vão ter que fazer uns lugares a mais aí pro pessoal também se sentir um pouco mais à vontade tem muita noiva que chega pra mim e diz assim ah Jussara eu queria fazer um orçamento é que eu vou casar né ano que vem e tal mas são só duas músicas eu queria ver como é que funciona oi? duas? querida uma duas três quatro cinco dez vinte músicas o meu valor é o mesmo o meu valor é por cerimônia então assim não vem falar pra mim eu pedi pra mim fazer um orçamento pra duas músicas porque o trabalho de eu botar todo o equipamento dentro do carro chegar lá no local instalar todo o equipamento passar o som ensaiar as músicas que você quer cantar largar meus filhos com os outros tocar seu casamento recolher tudo novamente enfiar tudo dentro do carro voltar pra casa é o mesmo então gente não fica com essa ilusão de que você vai pedir uma música duas e eu vou ter um valor por música não primeiro pergunte pros profissionais como funciona o trabalho deles pra depois você questionar alguma coisa tá as pessoas já chegam achando que ah é duas músicas tá lá vai me cobrar baratinho não é assim que funciona minha gente não é assim que funciona agora uma dica de ouro que eu dou pra você noivinha quando você for casar converse com a pessoa que está organizando as entradas na igreja e uma dica que eu dou é coletar a assinatura dos testemunhas quando é quando se faz assinatura na igreja dos testemunhas se você existem 10 casais de testemunhas você quer que todos assinem gente é muito demorado hoje em dia as pessoas têm pressa muita gente levanta e vai embora antes da hora porque não tem paciência de esperar as pessoas assinarem e eu acho que é fato as vezes só os noivos tem a necessidade de assinar se vão casar as vezes no civil ou na igreja lá né que vai coletar a assinatura só os noivos assinando tá ótimo não precisa assinar todo mundo subir assinar pra filmar bater foto de cada um assinando gente já foi já foi filha andou então colete assinaturas antes por favor isso é uma dica que eu te dou é muito importante parece beijudeira mas não é mas é isso aí vamos contratar bolsos profissionais vamos deixar de chorar pra pagar o preço deles porque nosso trabalho é nosso trabalho e vamos fazer uma peneira aí né a gente olha o casamento dos outros vocês pensam assim ah mas fulana botou tal coisa eu também quero já teve casos que a decoradora decorou tudo com pano fora a fora no salão a outra viu esse casamento não eu quero mais pois ela fez a mulher comprar o dobro de tecido pra forrar muito mais que a outra forrou então gente será que isso vale a pena as vezes tem casamentos que tem tanta coisa mas tanta coisa que não dá um ano casado separado então o que é que é de valor pra você no seu casamento pense nisso e no demais eu quero que todas vocês sejam muito felizes que vocês tenham um bom casamento pra quem tá casando aí e quem está pensando em casar vamos se organizar já quanto antes melhor beleza esse era o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever no meu canal no youtube você tá vendo só aqui no facebook vai lá no youtube clica se inscrever bota lá a configuração pra receber por e-mail marca um amigo lá no facebook e compartilha esse vídeo que você vai estar ajudando outras noivinhas marca lá a sua noivinha amiga amiga olha aqui umas dicas pro seu casamento então essas eram as minhas dicas de hoje se vocês tem mais alguma dúvida que quiserem que eu fale querem pedir aqui pode pedir que quem sabe eu já possa responder pra você não é mesmo então tá um beijo e até mais tchau tchau